Agora vamos falar de saúde cidadã, um quadro que exibimos aqui agora quinzenalmente no programa para mostrar as dificuldades de quem depende da saúde pública. Hoje nós vamos conhecer o drama de um auxiliar de cozinha de 20 anos que aguarda uma cirurgia para a retirada de pedra dos vins. Quem tem ocasionado uma infecção nele que tem colocado em risco a vida da jovem. Quem mostra para a gente é o brilhante Toninho de Sousa. 20 anos de idade, tratada com carinho pelos pais e pelos amigos, Daniele tem vários motivos para sorrir. Foi aprovada pelo FIES e curso de educação física em uma faculdade particular de Cuiabá, financiada pelo governo federal. Esta alegria só não é completa por causa das dores que sente em razão de uma pedra de 2,5 cm no rim direito. Dores que afetam o humor e o rendimento no trabalho. Quando ela vem, aí não tem como rir, não tem nem onde tirar sorriso, né? Porque é ruim demais. Eu sinto dor aqui, ela irradia para a parte da barriga, aqui todinho, e ataca o estômago. Eu tenho gastrite crônica e gastrite nervosa também, aí pronto, sai de perto que a gente vai perto de mim. Daniele trabalha como auxiliar de cozinha e atendente em um restaurante localizado na Avenida do CPA, em Cuiabá. Quando a gente vai falar com ela, ela fala assim, ai, estou com dor aqui. Às vezes ela é suqueira, né? Ela tem que ficar em pé. Às vezes ela troca com a moça da balança para ela ficar sentada, que ela está com dor. E bastante remédio, ela toma muito remédio. Daniele diz que descobriu a pedra no rim por causa de uma infecção urinária há cerca de três anos. De lá para cá, são crises que a levam constantemente ao hospital, sem contar a gastrite crônica, em razão dos medicamentos diários que precisa tomar. E o caso dela é grave. Só se resolve com cirurgia. Para mim, eu não tinha nada. Eu sempre tive a infecção urinária, mas sempre ia lá fazer o exame de sangue, dar a infecção urinária, tratava e passar uns dias, eu estava bem. E ela voltava, mas eu não sabia que eu tinha uma pedra no rim. E desse tamanho também, que me incomoda tanto. E depois que eu descobri, parece que foi, assim, uma coisa de Deus. Eu descobri, aí já passa mal e aí está tudo isso acontecendo. Uma hora para outra, assim. Infecção é infecção e é perigoso. Qualquer infecção é perigosa, né? E se ela não tratada, pode sim. No caso da pedra, ela funciona como se fosse, o que o médico me disse, que funciona como se fosse a matriz dessa infecção. Pneonefrite, que é infecção no rim, infecção urinária. E essa infecção, eu posso ir para o hospital, tratar ela, vai amenizar. Mas ela não vai estar enquanto eu não retiro a pedra. Os exames mostram que, além de grande e de provocar uma bactéria responsável pela infecção no aparelho urinário, a pedra que aparece na radiografia está comprometendo o rim da jovem. Segundo o médico, o rim dela já está atrofiado. E essa pedra dela, é uma pedra de dois centímetros e meio, essa pedra, ela tem uma bactéria, que é essa bactéria que causa a infecção urinária. E o médico disse que a minha filha pode morrer de infecção generalizada. E a gente fica desesperado, né? Porque nós não temos recurso. Se eu tivesse uma condição financeira boa, minha filha não estava numa filha de espera. Eu já ia resolver o problema dela, porque nenhum pai, nenhuma mãe quer ver os seus filhos sofrendo, né? Para a família, quanto mais rápido for realizada a cirurgia em Daniele, maior será a possibilidade de salvar a vida dela. O problema é conseguir o atendimento na rede pública de saúde. Da última vez que passou mal, Daniele foi levada pela família ao pronto-socorro municipal de Cuiabá. Ficou internada durante nove dias. E naquela oportunidade, poderia ter resolvido o problema de saúde dela. Os médicos, inclusive, que a atenderam, chegaram a solicitar a realização de uma cirurgia com urgência, porque entenderam que o caso de saúde dela era grave. Mas este pedido foi negado pela direção do pronto-socorro, sob a alegação de que o Sistema Único de Saúde não cobre este tipo de procedimento. Resultado, mesmo com pedra no rim e com a bactéria que coloque em risco a vida dela, Daniele recebeu alta e foi orientada pela direção do pronto-socorro de Cuiabá a procurar o Hospital Universitário Júlio Miller. O Júlio Miller está em reforma, centro cirúrgico, né? Aí, a previsão é para o ano que vem. O meu nome está na... Já tem até um papel de internação, assim, para quando surgir, né? Quando ficar pronto, daí os outros pacientes que estão na lista para ser operado. Mas, como o médico falou, ele não sabe me dizer se amanhã essa pedra pode agravar. Eu posso perder o rim amanhã, ou daqui seis meses, ou daqui um ano, entendeu? Ele não sabe, assim, dizer o certo. A família considera um absurdo este tipo de cirurgia não ser paga pelo SUS. Infelizmente, né? A gente, como cidadão, tem direito à saúde, que segundo eles pregam na legislação brasileira, né? Que diz que são três coisas, né? A saúde, segurança, né? Que nós temos direito, mas só que eles não cobrem esse tipo de cirurgia. Agora, eu não sei como fazer, porque nós não temos condição de fazer particular, né? Que é muito caro. A mãe de Daniele procurou a Defensoria Pública para tentar buscar uma liminar na Justiça que garanta a realização da cirurgia para a filha. No orçamento realizado na rede particular, o preço mais em conta encontrado pela família foi de 12 mil reais e o mais caro, de 25 mil. Eu faço faxina para me viver. Eu trabalho num condomínio, um dia sim, um dia não. Mas no outro dia que eu estou de folga, eu faço faxina duas vezes na semana para me manter a minha casa, para me ajudar o meu esposo, meus filhos. Então, eu não tenho essa condição. A família aguarda ansiosa por uma liminar da Justiça que possa garantir a cirurgia de Daniele. Enquanto isso, ela continua trabalhando, mesmo diante de fortes dores, e numa corrida contra o relógio, no aguardo da chance que tanto espera para simplesmente continuar vivendo. O que eu mais quero é ficar bem, porque eu sempre fui uma pessoa muito espoleta, falando assim, sorridente, sabe? Eu amo o meu trabalho. Eu estou apaixonada pela minha faculdade, eu não quero ficar em casa, sabe? Coisa chata isso. Ficar em hospital sozinha, eu detesto ficar sozinha. E aí ficar lá deitada na cama, sabe? Eu sei que meu problema não é assim pior, tem muita gente pior do que eu. Muita gente pior do que eu, tenho certeza disso, mas é horrível. É uma coisa horrível ficar.